Você pensa que tudo acabou Que tudo está perdido Mas hoje Deus te trouxe aqui Para falar contigo Pra dizer que este deserto Em tua vida breve vai ter fim Um milagre realiza, muda a tua história Hoje aqui Lembra de Israel no Egito Nas mãos de faraó Sendo humilhado, escravizado Mas Deus nunca os deixou Vai ser assim também em tua vida Deus vai te livrar E no lugar da humilhação e escravidão Deus vai te exaltar Foi assim como Israel Quando o deserto atravessou Foram quarenta anos caminhando E o maná nunca faltou Seus sapatos e vestidos jamais se envelheceram E a terra prometida aquele povo Conquistou Conquiste a vitória Meu irmão agora Acredite, Deus está contigo Te preparo uma mesa no deserto E pence o inimigo Vai tirar a guarda rocha Te compre com sua mão Vai matar a tua sede E reja o Deus de Abraão Hoje é o dia da conquista Tome posse, meu irmão Se tem inimigo Você vai derrotar Se existe muralha Você vai derrubar Se lá no Egito O faraó te humilhou Hoje é dia de você humilhar Conquistar os sonhos Que um dia perdeu Conquistar a terra Que o Senhor prometeu Conquistar o impossível Uma vitória alcançar Hoje é dia de você conquistar Conquista Meu irmão Conquista A vitória já chegou Se passares pelo fogo Ele estará contigo Se nos rios do passares Eles não te submergirão É Uma coisa nova acontecerá Em tua vida Hoje é dia da conquista Tome posse, meu irmão Foi assim como Israel Quando o deserto Atravessou Atravessou Foram quarenta anos Caminhando E o maná Nunca faltou Seus sapatos e vestidos Jamais se Envelhecerão E a terra prometida E a terra prometida Aquele povo Conquistou Conquista a vitória Meu irmão Agora Acredite Acredite Deus está contigo Te preparo Uma mesa No deserto E vence o inimigo Vai tirar a tua da rocha Te cobrir com sua mão Vai matar a tua sede Deixa o teu diabrão Hoje é o dia da conquista Tome posse, meu irmão Se tem inimigo Você vai derrotar Se existe muralha Você vai derrubar Se lá no Egito O faraó te humilhou Hoje é dia de você humilhar Conquistar os sonhos Que um dia perdeu Conquistar a terra Que o Senhor prometeu Conquistar o impossível A vitória alcançar Hoje é dia de você conquistar Conquista Meu irmão Conquista A vitória já chegou Se tem inimigo Você vai derrotar Se existe muralha Você vai derrubar Se lá no Egito O faraó te humilhou Hoje é dia de você humilhar Conquistar os sonhos Que um dia perdeu Conquistar a terra Que o Senhor prometeu Conquistar o impossível A vitória alcançar Hoje é dia de você conquistar 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 Meu irmão Conquista A vitória já chegou Conquistar Conquistar A vitória já chegou Conquistar A vitória já chegou Amém